Chega sexta-feira, ela fica feliz Final de semana, fica louco e pede bis Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canudinho na boca, viajando nas colpites Isso que é três, isso que é três Fode pra caralho e bota a culpa nas colpites Isso que é três, isso que é três Fode pra caralho e bota a culpa nas colpites Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canudinho na boca, viajando nas colpites Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canudinho na boca, viajando nas colpites Ela vem com furduzinho na intenção de ver creme Fica louca, chupa rolo e merda no dia seguinte Isso que é três, isso que é três Fode pra caralho e bota a culpa nas colpites Isso que é três, isso que é três Fode pra caralho e bota a culpa nas colpites Chega sexta-feira, ela fica feliz Final de semana, final de semana, final de semana Final de semana fica louca e pede o chão Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canudinho na boca, viajando nas colpites Isso que é três, isso que é três Fode pra caralho e bota a culpa nas colpites Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Isso que é três, isso que é três Fode pra caralho e bota a culpa nas colpites Rebola safada, vai no chão, faz o cigio Responsa o ganudinho na boca, viajando nas colpites Rebola safada, vai no chão, faz o cigio Responsa o ganudinho na boca, viajando nas colpites Ela vem com furduzinho na intenção de ver creme Fica louca, chupa rolo e merda no dia seguinte Isso que é triste, isso que é triste Fode pra caralho e bota a turba nas convites Isso que é triste, isso que é triste Fode pra caralho e bota a turba nas convites Fode pra caralho e bota a turba nas convites